Fala, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer muitas atualizações que estão pra chegar. Algumas coisas já chegaram aqui no Free Fire, como vocês podem ver aí, a recarga do cavalo de madeira já chegou. Inclusive, outras coisinhas aí de evento do Dia das Mães e o escambau, malandragem. Mas antes de começar essa bagaça, eu preciso da tua ajuda, cara. Pelo menos mil likes, não me decepciona, pequeno gafanhoto. Deixa o like aí pra você, não custa nada, mas pra mim ajuda demais. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem vídeo todos os dias. Mesmo se o You Bug não mandar pra você, entra aqui que tem vídeo todo dia, beleza? Então é isso. Bora começar aqui essa bagaça, galera. Primeira coisa, nós temos aqui o recarga de cavalo de madeira. Como eu falei, você bota um diamante aí, você pega a recargazinha, né? Começou hoje essa bagaça e com 500 você ganha essa mochilinha maneira pra caramba aí, que é o do macaquito batendo pra... Tambor, né? Batendo prato, batendo bagulho, depende do level dele aí. Muito maneiro esse bagulho aqui, mas chegou outras coisas aqui. Essa você precisa de diamante e de acordo com essa também do combo triplo, você também precisa de diamante. Você roda um aqui e ganha dois. Esse evento aqui, galera, é um evento que eu acho que vale muito a pena. Você vai gastar 1.200 diamantes, são 1.666, eu acho. 1.166, não lembro direito, mas você vai gastar no máximo 1.200 diamantes. E aí você gastando esses diamantes aqui, você ganha todos esses itens aqui. Então tu gasta um aqui e ganha dois aqui. Gasta um aqui e ganha dois aqui. É um evento muito bom, cara, porque é um evento que você tem certeza absoluta que você vai ganhar, beleza? Temos aqui também, ó, o Escolha Royale, que eu já expliquei em vídeos anteriores. E eu já expliquei também, cara, que vai estar chegando Calça Angelical, provavelmente aqui num Royale especial. Vai aparecer aqui embaixo, ó, aqui embaixo, um Royale especial com Calça Angelical, se tudo der certo, no evento de Dia das Mães. Sim, galera, eu expliquei isso tudo, eu já mostrei como é que funciona. Muita gente vai falar, pô, Adriano, mas tu tá cogitando isso? Cara, é porque tem algumas provas, entendeu? Se você não viu, você clica aqui em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita, que eu já expliquei sobre isso. Você assiste, entende aí, e já vai guardando os seus diamantes, porque provavelmente vai vir um Royale especial aqui com itens angelicais. Então vai ter pacote angelical, vai ter o Dino angelical, calça angelical, boné angelical, tênis angelical. Clica nesse vídeo aí e assiste que você vai entender isso tudo, beleza? Temos aqui a skin do Pet aí também, do Drakin. Cara, eles vêm com desconto. Isso sempre eu falo pra vocês, galera, que normalmente vêm aqui sem desconto, mas logo, logo eles colocam desconto aqui, igual essas ofertas de caixa. Quando chegam essas caixas aqui, eu falo pra vocês. Cara, eles oferecem as caixas pra gente comprar, só que se você aguardar, você consegue caixa mais barata. Dá uma olhada aí, ó. As caixas tudo com desconto, galera. Então, ó, saiu uma caixa hoje? Não compra. Espera mais ou menos uma semana que ela vai ficar mais barata. Não gasta nas caixas, galera. Espera porque ela fica metade do preço normalmente, beleza? Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. E aí, você vai falar, tá bom, Adriano, mas acabou, não tem mais evento, não tem mais nada? Tem, cara. Inclusive, vocês estão vendo aqui a jaqueta do Dia das Mães. Olha aí, ó. Olha lá, minha mãe, sua mãe e a minha mãe lá, ó, jogando Free Fire toda nervosona, sinistreza. Então, essa jaqueta aqui você vai conseguir, cara. De graça. O Free Fire deu ano passado e vai dar esse ano também. Mas antes de eu falar sobre isso, eu expliquei eventos de diamante, correto? Então, a forma de você ganhar diamante é fazendo download no Kawai. Eu tenho 425 reais aqui, onde eu posso sacar. Você pode olhar aqui que eu posso sacar. Eu tô esperando fazer 500. Você quer ganhar dinheiro também? Você faz o seguinte. Você pega aqui o seu código de convite, tá vendo aqui, ó. Copiar e manda pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos, não interessa. Pra quem você quiser. Se você mandar pra um celular só, cara, parece caô, mas você pode ganhar até 60 reais. Olha aqui, cara. Chamando um amigo só. É verdade, galera. Não é fake. Não é fake. Olha aqui, ó. Quando você convida uma pessoa, você já ganha 6 reais. 6 reais já são 150 diamantes no Free Fire. Sim, 150 diamantes. E se ele assistir 3 dias de vídeo, tá vendo aqui, ó. Você ganha mais 6 reais. E aí, ó. 6 com 6 dá 12. 12 reais já são 300 diamantes no Free Fire. Cara, é muito fácil. Com um convite só. E a pessoa entrando 3 dias aí no Kawai, você já ganha 12 reais, que são 300 diamantes. Aí você vai me dizer, Adriano, mas eu não tenho como recarregar, porque eu não tenho conta bancária. Não interessa. Você clica aqui em cima na direita, ó. Clica aqui, que eu já expliquei um vídeo onde você faz o download do Kawai e você consegue diamante carregando pelo celular. Você faz uma recarga no celular, de crédito no celular, e você faz recarga e ganha seus diamantes, beleza? Clica aqui em cima na direita e assiste. Aí eu queria mostrar pra vocês o evento que tá chegando aqui também. Já apareceu aqui alguns, que é o evento de Dia das Mães. Olha a jaqueta que eu falei aqui. Eu avisei pra vocês, ia vir granada de perfume. Eu tenho essa granada. E aí vai ser o seguinte, ó. Fazendo o login a partir do dia 3, a gente já vai ganhar aqui, ó. Tá vendo? Personagem aqui pra testar. Vai ganhar aí, ó. Tokenzinhos do mãe aí. Vai testar outros personagens. É tudo isso aqui que você vai ganhar de graça. Só com o login, beleza? E aí você pegando esses tokenzinhos de M aí, você vai poder jogar também partidas aqui. Jogue uma, jogue três, jogue cinco, jogue dez. Inimigo, mata o inimigo, faz isso aqui. Isso aqui, todo dia aqui, ó. Do dia 3 ao dia 14. Fazendo isso, você vai ganhar tokens. E com esses tokens, você troca pela jaqueta da mãe. Você troca aí pela granadazinha aí do perfume. Isso tudo, galera, eu tô falando, é de graça, tá? Essas skinzinhas aqui também. Mais uma dessa daqui, ó, do Free Fire. Então você troca por isso tudo, ó. A mochila do coelhinho, que não tem porquê vir no dia das mães, mas veio. E fora as outras caixas aí, ó. Tá vendo? Pacote. Então, galera, não dá mole, cara. Tem muita coisa de graça aqui no Free Fire, tranquilo? Próxima atualização nós temos aqui o do Wukong, galera. Sim, nós sabemos que o Wukong, ele fez aí, tava num zoom, 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 no rolo, se ele ia ser atualizado ou não. E ele foi atualizado sim, cara. O Wukong, ele vai ser atualizado, na verdade, né? A habilidade dele aí, ó, 55% das pessoas gostaram do buff dele e 45% disseram que não na comunidade do Free Fire. Por que que 55% aprovaram? Pô, falaram que o personagem, ele é antigo, então agora ele tá sendo valorizado, balanceou o buff, traz mais novidades no jogo. Muitos usuários já possuem personagens e isso não desequilibra o jogo. E aí, 45% não aprovaram. Por quê? Porque eles falaram o seguinte, a habilidade deveria ser recarregada automaticamente somente após o inimigo ser eliminado, tá vendo? Não quando só o inimigo caiu no chão. Então, isso é uma habilidade que, pô, ela reseta toda vez que você derrubar alguém. Possibilidade de usar o Winters com a parede de gel, o arbus pode ser usado diversas vezes na partida. Então, esses aqui são os prós e os contras. Galera, de verdade, eu nem acho uma habilidade tão roubada assim. Eu nem acho tão legal assim, ó, eu consigo me esconder. Sei lá, eu não acho tão bom assim, mas eu posso estar errado, né? Me diz aqui vocês. Vocês acham que a habilidade do Kondi ficou boa? Vocês acham que a habilidade dele é roubada? Se você acha que sim, diz aqui embaixo nos comentários o que você acha, porque eu vou ler tudo e eu quero estar, eu tô interessado no que vocês têm a dizer, beleza? Então é isso, meu irmão. Pega aí a jaqueta, pega tudo de graça, aproveita, faz o download do Kawai, cara, no primeiro link do comentário fixado e na descrição do vídeo. Faça o download do Kawai, porque, cara, aqui não faço vídeo fake, tá? Vocês podem sim ganhar diamante, beleza? Então é isso. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pelo menos aí mil likes, pequeno gafanhoto. Não me decepcione. E até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!